E agora essa bola, hein? Moranguinho vai mexendo no 8, eu acho, essa bola. Essa 8 eu acho que não cai, gente. O Gatolino vai metendo uma francesa ali. Ou vai deixando ali de tabela, vai dando prego de tabela. Vai matando o Gatolino, essa bola. Nossa senhora, que bola, hein? Que que é isso, Gatolino? 9 a 2. Nossa senhora.